Jesus, se você está assistindo esse vídeo, escute bem o que eu vou te falar. Lembra da sua história? Eu fiquei pensando um pouquinho nisso. Você nasceu numa comunidade onde só morava pobre, na periferia. Passou a vida toda a defender o ladrão, defender o puta, defender o assassino, defender o pobre, defender o leprote. Aí você de repente juntou com uma galera e começou a defender essas causas, né? Começou a fazer barulho, começou a falar alto. Isso você conquistou, desaberto, da classe média, da elite, da classe alta. Você foi considerado um perigo para a sociedade. Então foi por causa disso que você foi preso, lembra? Você foi preso por causa disso, você era perigoso, foi considerado perigoso, foi preso pelo império, foi preso pela classe média que pedia sua pena de morte. Mas qual o crime que você cometeu? Seu crime não justificava. Pilatos pegou e jogou o B.O. para Herodes. E Herodes, por sua vez, se ligou na treta, jogou o B.O. para o povo decidir. Foi bem pensado isso, né? Essa treta. Pois já naquela época, galera, o povo já dava moral ao torturador, a matador, a miliciano. E o que sai que aconteceu? Eu digo, Jesus, você foi executado ouvindo piadinha de junte-seiro. Você não foi morto e fui bandido na época. Você foi executado como o bandido pelo Estado. Enquanto eu via aplauso, né? Da classe alta, classe média, que está aplaudindo você. Então, Jesus, se você está vendo esse vídeo e pensando em voltar, pensa bem antes, irmão. Pensa bem antes de fazer isso. Porque essa gente do bem de hoje, eles vão te matar de novo. Essa gente que fala que é do bem, que adora o torturador, eles vão te matar. Enquanto com o panetone e peru de natal no dia da ceia. Tá legal? Pensa bem. Se você está ouvindo esse meu recado, isso é um papo preto que marcou de novo. A história não tem como mentir. Jesus, você foi o maior revolucionário de todos os tempos. Não tem como negar a sua existência. Você foi o melhor de todos. Valeu? Papo preto, marcou de novo. Se liga na ideia e pense bem. Valeu.